E fala galera que é o Eric Kaká Vlog e sejam muito bem vindos a mais um vídeo de vlog E hoje vamos falar de, sabe o que? Carros Uns carros mais rápidos do mundo, os carros mais feios do mundo Os carros mais, posso dizer, enferrujados do mundo Tem várias coisas, hoje vamos falar de tudo isso, do começo até o fim Sem enrolação, bora pro vídeo O primeiro carro que nós vamos falar é o carro mais rápido do mundo Ele pode chegar a 400, ó, 4 dedos Meu Deus, não sei como assim Esse carro pode chegar a 400 por hora Falei que tá errado O carro é um passo flash Ou mais O carro é tão rápido, meu irmão, esse carro aqui, ó Tá na minha mão agora, ó Vocês viram, né? Meu Deus, esse carro, que doido esse carro Esse carro é doido, meu irmão, ele é muito rápido, viu? Segundo carro, agora Vamos falar do carro mais enferrujado do mundo Que é esse carro aqui Que está na minha mão, nesse exato momento Olha ele aqui, ó Esse é o carro mais enferrujado Do planeta, do mundo, do universo Eu não sei mais do que Pode ser da... Do sítio Eu sou doido Esse carro ficou numa ferro... Numa... Parece que foi num negócio de... Ferrujo de carros Agora eu não sei qual foi a cidade No final do vídeo eu vou perguntar Qual carro desses você queria ter Mas é claro que é o mais rápido do mundo Mas vai ter o mais bonito O mais... Tipo... O mais feio O mais doido Tipo assim, esses carros aí Vamos para... O terceiro carro Agora O terceiro carro É Como um carro Muito Doido Olha esse carro na minha mão Esse carro é muito doido É muito doido esse carro A velocidade dele eu não sei Quando chega Mas de 100 100 Para cima ele chega Ele passa Sempre acima ele passa Eu acho Ou se não Eu acho Mas Esse carro aí É doido Vamos para o quarto carro Que é o mais Bonito Esse carro aqui Que tá na minha mão agora Meu irmão Olha esse carro Que lindo Vai dizer que é feio Esse é o quarto carro Ou o terceiro Ou o quinto Já me perdi Bota aí nos comentários Não vou falar mais o número não Esse pode ser o... É Vamos chutar Que é o quarto carro Quarto O mais lindo O mais bonito Bota aí nos comentários Qual carro vocês queriam ter O mais feio O mais enferrujado O mais rápido Ou o mais bonito do mundo Nós também vamos falar De algumas coisas nesse canal Então sim Obrigado Pelos 20 Escritos Conseguimos chegar a essa meta Já estamos com 22 2 22 Escritos Nossa próxima meta é 30 Vamos me ajudar Por favor 30 30 Escritos Eu quero Então nesse vídeo Aqui vocês Vou dar uma meta de like Vou dar Vou dar Vou dar Vou dar Dois like Dois like Eu sei que vocês conseguem Que vocês são Uma tripulação Muito Daora E cabulosa Então Esse daqui foi o vídeo Foi alguns carros Mostrando Do feio Para o mais bonito Do mais rápido Para o mais Não Do ferrujado Para o mais bonito Do mais doido Para o mais rápido E o resto Eu não sei Mas esse Esse vídeo Dá muito trabalho De fazer De editar Então por favor Se inscreva no canal E deixa o like Meta Dois likes Eu trago Um próximo vídeo Então Até a próxima Galera